Eu quero agradecer aqui a mais um inscrito que me mandou uma mensagem e eu vou fazer aqui um merchanzinho porque eu tenho que agradecer aos meus queridos da BNP Seguros e eu tenho que aqui mostrar com todo orgulho do meu patrocinador, eu tenho que fazer isso, afinal de contas eles me patrocinam, eles cuidam dos seguros de todas as minhas motos, todas as minhas motos são a minha carteira de seguros, gente, eu tenho muita moto, então tem que ter uma carteira de seguros. Eles administram todos os meus seguros, todos, todos são patrocinados e administrados pela BNP Seguros, eu não me preocupo com nada, os caras vão lá, trocam o seguro todo ano pelos mesmos benefícios e diminuindo o valor, porque os caras pesquisam e conseguem diminuir o valor. E o André Gonçalves, ele me mandou a seguinte mensagem sobre a BNP, se você quiser fazer seguro da sua moto, aqui na descrição do vídeo tem os contatos da BNP, podem mandar a mensagem para o Jonas ou o Renan, tem mais um também que é o Roberto, que está trabalhando na BNP, pode mandar um WhatsApp que eles vão responder, atendimento o Brasil inteiro, escutem aí o relato do André Gonçalves. Boa tarde, Chico, Chico, só para te passar um elogio aí para o pessoal da BNP Seguros, na pessoa do Roberto, que trabalha lá dentro, pessoal sensacional, uma atenção que eles dispõem para a gente, o auxílio que eles dão para a gente, e um preço também, o preço de seguro muito bom, muito bom mesmo. Eu que tenho minha BROS 150 2010, o preço de seguro saiu quase a mesma coisa que se eu fosse botar um alarme e corta corrente, compensa muito mais. Aliás, eu instalei no final do ano passado, o corta corrente e o alarme, e só me deu problema, porque eu não uso a moto todo dia, né? Se ficar dois, três dias sem ligar a moto, já descarrega a bateria. O seguro é muito melhor e compensa muito o botável. Hoje estou bem aliviado, bem aliviado mesmo, minha moto já está segura. E eu queria realmente agradecer a BNP Seguros, através da pessoa do Roberto, que vem mantendo contato comigo. O cara é muito atencioso, me dá todo o suporte, eu mando pergunta, ele responde na hora. Olha, o pessoal da BNP Seguros aí está de parabéns, viu? E obrigado para ti aí, por me indicar a ele também. Um abraço, Chico. E eu quero colocar aqui, para a gente fechar esse meu comentário, tem aqui algumas orientações do Renan, tá? Renan, que é da BNP, meu patrocinador. Prestem atenção vocês aí que já tem seguro de moto e vocês que não tem seguro de moto. Prestem atenção, tá? Seguro de moto, carro, não importa. Mas principalmente o pessoal de moto. Fala, Chico, beleza? Beleza, cara, vamos lá. Voltando aí àquele assunto dos sinistros, né? Que a gente estava comentando esses dias e conversando. Aumentou demais, 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 demais. Aumentou muito, mas muito mesmo a questão dos sinistros. Principalmente vítima, seja de roubo, furto ou vítima de sinistro. Parte dos nossos clientes causarem o sinistro está bem baixa. A gente praticamente não tem. Ser vítima está muito complicado. Muito complicado, sabe? Praticamente aí toda semana tem dois, três, quatro casos de roubo. Graças a Deus hoje com a Suhai e demais seguradores, Porto Seguro, tudo a gente está conseguindo uma resolução muito rápida dos negócios. Mas eu estou com um cliente que comprou uma KTM nova. KTM, que é difícil, né? Não é uma moto que tenha muita incidência. Não deu 30 dias que ele tirou ela zero, já foi roubada. Então, cara, o aumento do roubo está gigantesco. O seguro não está acompanhando esse valor, sabe? Graças a Deus hoje o seguro está bem mais em conta até do que estava há tempos atrás. Mas o aumento do sinistro está absurdo. Um conselho que até é doce, se você quiser passar para os seus seguidores ali, é, cara, não dá bobeira na hora do sinistro, sabe? Não pensa que vão te ajudar na hora do sinistro. Acontece muito de, ah, não, bati, está tudo certo, vamos resolver, eu vou pagar. Se o cara tem seguro, 100%, o causador tendo seguro, 100% dos sinistros são resolvidos. Ele aciona o seguro dele e cobre a moto. Mas os que não têm seguro, os causadores que não têm seguro, cara, eu conto nos dedos aqui, eu conto nos dedos. De centenas eu conto nos dedos quantos pagaram o prejuízo do segurado ou pagaram a franquia ou pelo menos ajudaram o cara com a parte de hospital ou essas coisas. É muito raro, é muito raro, muito raro. Na hora todo mundo é amigo, na hora todo mundo é parceiro. E eu sempre friso, não importa, chama a polícia, chama a polícia, faz BO, faz, né, tiver que fazer a questão do exame corpo de delito, né, acho que é isso que se diz, né, faz, vai para o hospital, tem que fazer, tem que fazer na hora para constatar o sinistro, para constatar que foi vítima, porque está acontecendo muito disso, os clientes estão ficando na mão, né, porque os causadores, claro, depois aciona o seguro, tudo, né, porque os causadores fogem, não dão mais satisfação, desligam o telefone, não querem resolver. Na hora todo mundo é amigo, mas depois a bronca vem. Então aconselho muito, se puder estar passando aí para os seus seguidores, isso, né, pessoal do canal, ficar muito atento na hora do sinistro. Sempre, sempre, sempre acionamento de polícia e fazer o boletim de ocorrência. Tá? Então é uma dica aí boa que eu dou, porque a gente está vendo aí um aumento muito grande de sinistro de moto. Esse é o Renan, da BNP Seguros, prestem atenção nessa última dica que ele deu. Ocorreu sinistro, seja você o causador ou vítima, chama a polícia, chama a polícia, não tem conversa. O cara pode ser legal, pode ser o que for, dane-se, chama a polícia, faz o boletim de ocorrência, chama a polícia, tira a foto da placa, tira a foto do documento do cabra, tira a foto do cara, tira a foto de tudo, chama a polícia, faz o boletim de ocorrência. Pega o nome do responsável lá da guarnição, de quem está à frente da guarnição, seja a tenente ou seja quem tiver, né, à frente da guarnição da polícia, pega o nome, né, pega o número da guarnição, pega tudo, o horário, pega tudo e mantenha isso. Se você tiver, for a vítima e não tiver como, pede pra alguém fazer isso pra você enquanto você estiver aguardando o socorro, quer que seja. Mas faça o boletim de ocorrência, chame a polícia, tire fotos, não ache que a pessoa vai te ajudar, tá? Por mais que você sinta-se confortável e confiante na pessoa que lhe causou algum problema, mas faça isso, tá? Quem não tem o que, quem não deve, não treme, né, como diz o ditado. Quem não deve, não treme, tá bom? Obrigado aí, Renan, obrigado, pessoal da BNP, muito orgulho aí de vocês todos me apoiarem desde o início, né, a primeira empresa que patrocinou esse canal aqui, tá? Primeira empresa, mas já tá há alguns anos comigo aqui no canal. Um beijo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto